Música Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrai-vos, São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de Jesus agonizante, em sua última hora, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorre a vossa proteção fosse por vós desamparado. Assim, dignai-vos interpor em meu favor vossa valiosa intercessão perante Deus, para que me conceda viver e morrer como verdadeiro cristão e me auxilie a encontrar o que tanto necessita. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, Cheios de confiança em vossa intercessão Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos Cheios de confiança em vossa intercessão Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos Cheios de confiança em vossa intercessão Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrai-vos São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de Jesus agonizante em sua última hora, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorre a vossa proteção fosse por vós desamparado. Assim, dignai-vos interpor em meu favor vossa valiosa intercessão perante Deus, para que me conceda viver e morrer como verdadeiro cristão e me auxilie a encontrar o que tanto necessita. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrai-vos São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de Jesus agonizante em sua última hora, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorre a vossa proteção fosse por vós desamparado. Assim, dignai-vos interpor em meu favor, vossa valiosa intercessão perante Deus, para que me conceda viver e morrer como verdadeiro cristão e me auxilie a encontrar o que tanto necessita. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrai-vos São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de Jesus agonizante, em sua última hora, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorre a vossa proteção fosse por vós desamparado. Ó Glorioso São Longuinho, assim dignai-vos interpor em meu favor, vossa valiosa intercessão perante Deus, para que me conceda viver e morrer como verdadeiro cristão e me auxílio a encontrar o que tanto necessita. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrai-vos São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de Jesus agonizante, em sua última hora, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorre a vossa proteção fosse por vós desamparado. Assim, dignai-vos interpor em meu favor, vossa valiosa intercessão perante Deus, para que me conceda viver e morrer como verdadeiro cristão, e me auxilie a encontrar o que tanto necessita. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Ó Glorioso São Longuinho, a vossa intercessão. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Glorioso São Longuinho São Longuinho, meu valente protetor, ajudai-me a encontrar o que tanto procuro e necessito. Ó Glorioso São Longuinho, vós que reconhecestes a divindade de Jesus na cruz, revelai-nos onde se encontra a verdadeira felicidade. Ao furar com a lança o corpo padecido do Salvador, mostrastes à humanidade o coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, princípio da misericórdia divina. Deste modo, como nos auxiliastes a encontrar um ponto seguro em Deus, conduza-nos a nos encontrar aquilo que desejamos. Ao realizarmos nosso desejo, nos propomos, aos vossos pés, sempre bem dizer o vosso nome e a propagar a vossa devoção para todos. Ajuda-nos sobretudo a encontrar a graça do céu e a reverenciar a majestade do Deus Altíssimo, o amor infinito do Filho e a consolação do Espírito Santo.